Música Pneus de qualidade desempenham um papel fundamental no agro, onde máquinas pesadas e tratores são essenciais para operações diárias. Eles proporcionam estabilidade, tração e durabilidade necessária para enfrentar terrenos variados e desafiadores, garantindo eficiência e segurança durante o trabalho no campo. Além disso, pneus bem mantidos ajudam a reduzir o consumo de combustível e os custos de manutenção, contribuindo para a rentabilidade das operações. E pensando nisso, a Prometion, que é a marca de pneus de agro e caminhão da Pirelli, desenvolveu a linha Série 2, que foi projetada especialmente para atender as demandas de pulverização em todas as culturas. E a Campneus, que é líder na distribuição de pneus da Pirelli, marcou presença na AgriShow, oferecendo a Série 2 com condições especiais de venda e entrega ágil. Os consultores especializados da Campneus estão disponíveis no estande da Prometion, prontos para atender as demandas dos produtores rurais. Esse produto vem com um pacote tecnológico chamado Prometion Engineer. Por exemplo, esse produto tem diversas tecnologias em materiais e compostos. Por exemplo, a gente usa a aramida, que é um material super performante, para garantir os empenhos e as performances que a gente deseja. Por exemplo, esse produto consegue ter uma eficiência de compactação, redução de compactação de 22%, e ele consome de combustível menos 8%. Ele também promove uma redução da vibração da ponta da lança de um pulverizador em 20%. Isso é muito importante para o que a gente chama de Precision Farming. Com tecnologias avançadas desenvolvidas pela Prometion, esses pneus suportam alta flexão, proporcionando uma capacidade de carga excepcional enquanto trabalham com baixa pressão, preservando o solo e oferecendo ao produtor um desempenho excepcional. A aramida é um material extremamente performante, até porque é utilizado em coletes à prova de bala. Então, é um material que tem características performantes, é um material resistente e que melhora a questão de perfuração e de resistência à capacidade de carga. Esse produto, que é um produto que trabalha com maior capacidade de carga, é muito importante ter um material performante. Então, o uso da aramida se mostrou exatamente benéfico nessa aplicação. Com os pneus Série 2, os agricultores podem esperar maior eficiência, desempenho superior e a maximização dos resultados em suas operações, além de uma garantia estendida de 10 anos. Investir em pneus de qualidade é investir na produtividade e no sucesso a longo prazo no setor agropecuário. Investir em pneus de qualidade é um produto que trabalha com mais de água, e a 3, a 2, a 3, a 1, a 8, a 4, a 3, a 4, a 5, a 4, a 5, a 6, a 7, a 9, a 5, a 5, a 5, a 1, a 9, a 6. E a 5, a 9, a 6, a 6, a 9, a 6, a 15. Hoje em pneus de qualidade é um produto que trabalha com mais de família, e a 6, a 7, a 9. A 10, a 9, a 19, a 9, a 9, a 9, a 9, a 9. E a 10, a 10. E a 10, a 12, a 10.